oi pessoal eu sou a mina sejam bem vindos ao meu canal e a receita de hoje é strudel de maçã ou de banana? temos os dois e vou contar um pouquinho sobre strudel a origem do strudel é austríaca mas tem vários tipos de strudel pela Alemanha, pela Hungria, por outros países europeus mas o strudel que a gente vai fazer hoje, a massa dele é de origem austríaca ele parece muito difícil quando você olha e o nome dele é todo pomposo, strudel, meio assim mas ele é muito tranquilo de fazer, é uma massa super fácil, com ingredientes que são fáceis de encontrar também e o recheio dele, tradicionalmente, é feito com maçã mas eu fiz um de banana pra vocês verem também que dá pra fazer com qualquer fruta maçã, banana, dá pra fazer com pêssego, dá pra fazer com N outras frutas na minha receita eu não coloquei uva passa porque eu não sou fã mas tem muita gente que é fã e você pode colocar uva passa também que fica muito bom então, ele parece uma receita muito difícil de fazer a massa é muito facinha a parte um pouquinho mais complicada é a hora de abrir a massa você tem que deixar a massa bem fininha quase transparente pra depois você enrolar ela pra na hora que você cortar ela ficar bem fininha as camadinhas por dentro vai ficar show mas, tirando isso é bem tranquilo de fazer nessa receita também eu fiz a de maçã e a de banana na de maçã eu fiz as camadinhas bem fininhas como eu tenho que ser que ficou perfeição na de banana eu deixei as camadas um pouco mais grossas pra vocês verem a diferença como tem que ficar e se você não abrir tão fininho o que vai acontecer? se você não abrir tão fininho ela fica muito macenta dentro então procura se inspira paciência se relaxa que vai dar tudo certo e vai ficar uma delícia tem pessoas que colocam o açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro por cima pra dar um charme ficar mais bonito na hora de servir ou você pode comer do jeito que ele tá mesmo ou colocar um creme inglês em cima ou creme de baunilha como vocês quiserem chamar fica sensacional então eu espero que vocês gostem dessa receita mas peraí antes da gente ir pro vídeo por favor se inscreve no canal deixa o seu like e me inscreve aqui embaixo você já comeu strudel? experimentou os outros tipos de massa de strudel? não essa daqui que eu coloquei na receita? deixa aqui embaixo pra eu saber tá bom? me deixa alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver nos próximos não se esquece de me seguir no instagram também que é o minanderlinebreads que por lá você vai ficar sabendo as próximas receitas que estão por vir e também se quiser me perguntar alguma coisa se quiser tirar alguma dúvida pode tirar por aqui nos comentários ou no instagram também então acho que por enquanto é isso então bora pra receita hello guys I'm Mina welcome to my channel and the recipe of today is strudel so strudel is a austria recipes but there's many different recipes around europe with different kind of dough so there's a different one in german a different one in hungary a little bits and pieces that they change a little bit but the main thing is they're very famous strudel for the apple strudel so today I'm gonna do an apple strudel and also a banana strudel traditionally it's apple most common one ok but you can do it whatever you want whatever you have at home you wanna do it peach you wanna do it with a different apple you wanna do it with a different apple you wanna do a mix banana and apple you can do what you want it's pretty delicious anyway the only thing for the strudel that is the key for a perfect strudel is make sure your dough is open like really really thin because when you bake it you can see the layer and it's just beautiful so today I made the apple one like really really thin how it's supposed to be and I'll make a banana one thicker so you guys can see the difference after baking it so you don't do the same thing ok so you understand why you need to do so thin and everything because if you do it thicker like I did with the banana one it's too doughy when you eat it and you don't want that you just want thin very thin layers to it and it's just perfection also some stuff you can put on the apple one is sultanas which I personally don't like it so on my one today there's no sultanas but you can add sultanas if you like them but on my one it's a no-go how you serve your strudel so you can serve with a little bit of icing sugar on top some people serve with creme anglaise or vanilla sauce which is perfection pretty easy I bet you guys gonna love it and it looks complicated but if you watch the video you're gonna see like oh it's so simple it looks complicated but it's so easy so simple just follow the steps it's just perfection it's gonna be great I promise you but wait 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 before we go to the video please subscribe to my channel give me a thumbs up and a comment have you tried strudel? is that your first time trying the recipe? like for strudel and do you like it? strudel or you like with a different feeling you prefer with apple you prefer with the german dough what kind of strudel you prefer? also follow me on instagram mina__breads in there I always post some sneak pics of the coming videos and some pictures and some infos of the previous videos as well so I think that's it so I hope you enjoy if you have any doubts you can ask me on the comments down below or in the or DMing me on the instagram and I'll be there for any doubt that you have just message me I'll answer you ok so now let's go to the recipe enjoy bye do do like ktoś also Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.